Abertura Boa tarde, um ato de paz hoje cedo no Calçadão lembrou as vítimas da bomba atômica de Hiroshima e o conflito no Oriente Médio. 33 cartas com pacifistas de todos os tempos, de Jesus Cristo ao sociólogo Betinho, o jogo onde vence quem ficar com todos os cargos, incentiva a paz através de informações no verso de cada carta. Luiz Cláudio Galiardi, inventor do jogo e ativista da ONG Londrina Paseando, fez o lançamento do produto. Como a violência é aprendida nos condicionamentos culturais da nossa história, também é possível ensinarmos e educarmos para a paz. Esses jogos vêm a trazer já pensamentos melhores, principalmente para as crianças. Junto com o lançamento dos jogos, foi realizado também o ato pela paz mundial, lembrando os atuais conflitos no Oriente Médio, nos 61 anos da bomba de Hiroshima. O calor de 9 mil graus matou 100 mil pessoas e deixou 125 mil feridos. Queremos que cada ano esse fato seja relembrado para quem nunca mais aconteça. No ato pela paz mundial, integrantes da comunidade nipônica fizeram gastos de papel, os tsurus, cercados de simbologia no Japão. Se fazer nil, o tsuru, o desejo de paz se realiza. E o grupo Ishim Ladies revocou a paz no toque milenar do taiku.